E aí pessoal, aqui de comando é o BofSoup, está no nosso terceiro episódio aqui da nossa série de parkour. E aí cara, fala alguma coisa aí, João. Quem é João? Eu não conheço essa pessoa. Tá bom, agora a gente acabou o mapa, né, na real. E aí, a gente vai explodir tudo. Vamos ler os créditos, que a gente é muito inglês. Se inscreva, eu não vou explicar o canal de Filho da Puta. O mapa criado foi por essa desgraça que eu não vou se inscrever no canal dele. LPTF, foda-se você. Acabou o mapa, vamos explodir tudo? É o Word da Game Mode, beleza? Tá demorando? Mas como é que você dá Game Mode? Eu não lembro. Eu vou te dar OP. Oh, agora escreve aí, barra Game Mode 1. Tudo em minúsculo. Aí pega um monte de TNT e vamos encher nesse episódio, só vai ser TNT, cara. Vamos ver até onde meu Bulldozer aguenta, galera. Bora. Enche aí. Enche de TNT em tudo. Não consegui, Sr. João. Tô conseguindo. Vou pegar o Steam Mode já. Aham. Tá conseguindo voar, então, beleza. Não, não. Eu tô voando aqui, que me retardado e eu não consigo voar. Eu não tô te vendo, cara. Tipo, eu tô voando. Ó, enche de TNT aí comigo, cara. Enche de TNT aí. Então, galera, é isso aí que eu quero agradecer a todo mundo. Cara, não, não para. O que você tá fazendo? Enche de TNT. E aí? Sapo. Por que que pariu? Por que que explodiu? Boa pergunta, velho. Não é para ter explodido ainda. Ah, que tem Redstone, né? Por isso. Ah, tá. Vamos colocar mais. Eita, bosta. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Vamos colocar agora. Agora não tem mais Redstone. Aqui, cara. Coloca aqui dentro. Aqui, ó. Cuidado que aqui pode ter fogo, hein. Que acende dentro também. Mano, tem lava? Cuidado. Ah, a gente tem que fazer, tipo, um negócio. bem cerimonial. A VSS, cara. Mano, na boa, cara. Pode aqui, sim. Eu tô parado. Ó, quando tu é Redstone, cara, como dá pra não explodir a TNT? Eu quero fazer um negócio bem massa, que você vai ver. Sério, vem cá ver esse lugar aqui onde tinha um monte de fogo. Cadê tu? Ah, tá. Tô te vendo. Por que que pariu? Que merda que você tá fazendo, cara? Eu tenho TNT, cara. Vem pra cá. Vem comigo. Eu tenho TNT em tudo. Ah, tá. Eu quero encher. Agora seria bom quem, galera? Quem seria bom aqui pra, tipo, do meu canal pra gente ter TNT, cara? O Thunder, cara. Esse bicho é retardado demais. Ou o GFT também. O Drago GF. Aí vocês iam ver o que era uma explosão, cara. A gente ia abrir com um WorldEdit server. Ia encher. Só pra crachar mesmo. Tipo, mandar explodir e invadir o servidor, tá ligado? Só pra ver o estrago depois. Vou botar um mod Industrial Craft e ver as Nuts explodindo. Nuts equivale a 80 TNT, eu acho. Ou mais. Ou 100. Ou dano de explosão dela. Só pra ter uma ideia, galera. Vai ter mais série com mapas customizados, tá? Só pra dizer aí pra vocês. Vai ter mais série com mapas customizados. Não vai ser só essa. Vai ser muito mais que eu vou fazer. Eu vou trazer mods, sim. Só que eu vou trazer também outros. Ou mapas também. Que eu acho que a galera gosta de mapa. E sempre zoando que... Isso torna engraçado, né? E beleza. E pra demonstrar as habilidades de parkour. Sempre vou fazer mapa de parkour. E sempre com esse mod lindo aqui. Esse mod épico. De sombras e HD e sexo. Pô, cara. Cuidado com a lava. Com a lava tá negativa. Ah, tá. Obrigado. Eu não digo nada, cara. Na boa. Que bonito, véi. Faz aí, véi. Cara, eu não vou falar nada, cara. Explodiu tudo, cara. Eu quero fazer, tipo... Negócio cerimonial e tal. Mas que não deixou? Ah, só toda a coisinha do parágrafo isso aqui. Galera, a gente vai aqui de TNT e a gente já volta. Então, cara. É, nós tínhamos nossas vaquinhas e a gente... Elas tão meia branca, né? Tão, cara. Tô meio branca. Eu achava que você era do interior, cara. Não sou não, véi. Ele é da cidade. Mas tá, cara. O que que você acha de dar um bronze pra essas vacas? Pode ser. Então, cara. Dá um bronze aí e vem. E eu morri, cara. Puta merda, cara. O que que você tá fazendo, cara? O que que você fez? Você não explodiu certo, a desgraça. Você é muito inútil. Eu explodi. Eu explodiu errado, cara. Como é que você... E ainda morreu. Como é que você explodiu errado? Como você fez isso? Como você conseguiu essa proíza? Eu fiz certo. Tá, fiz tudo certo. Não fez, não. Vamos de novo. Galera, desculpa. A gente tentou gravar, mas não deu certo. Vamos explodir essa desgraça aqui. Vou pegar um flint aqui. Ah, é uma encenação. Mas a gente tem o melhor ator do mundo do nosso lado, né? É. Cadê a TNT, né? Não quer explodir, por quê? Cadê a TNT? TNT? TNT, né? Calma aí. Ah, é que tá bugado, cara. É. É que bugou, foi por isso. Mas eu sei, galera. Mesmo assim que não deu. Que merda que não deu, ó. A TNT bugou. E a gente vai fazer tudo, porque a gente tem que vazar. Então, a gente tem um monte de vaquinha que a gente explodir ela. Mas, mesmo assim, eu vou explodir as vaquinhas ainda. Ah. Ah, a gente tem que explodir as vaquinhas, cara. Ah, a gente tem que dar um brunço das vaquinhas. Cadê a spawn? Cal. Ah, vou dar um spawn em tudo aqui dentro. Ó, eu boto aqui, ó. É que pra ele explodiu, pra mim, não. Os porcos tão caindo, véi. Que bosta, cara. Pra mim não tá aparecendo. Pra mim, tipo, eu aperto, mas... Galera, o servidor bugou bem aqui. O servidor bugou bem. Tem uma bugada bem fatal. A gente explodiu tudo isso aqui, cara. A gente tem que gravar pro vídeo, mas tinha muita lava dentro e explodiu. Mas, não sei o que a gente nunca assistiu. A gente vai trazer... Eu vou trazer novas séries pra quem quiser. Aí, né? E é isso aí. Queria agradecer. Até o próximo vídeo. Diz um tchau aí. Falou, galera. E fui. E aí